Hoje é quarta-feira, é dia de folga, é dia de filmar, são 2h20 e eu acabei agora de filmar um vídeo, filmei o vídeo de favoritos do mês de junho, tinha muita coisa para vos mostrar, até me dei a garganta de falar e agora vou acabar de me arranjar porque vou à cabeleirinha, eu vou mudar o look outra vez, eu já afarta, eu tenho que estar sempre a mudar, percebem, eu começo-me a afartar, ter sempre o cabelo da mesma posição, da mesma cor e sim, eu vou mudar o look. E hoje vou aclarear o cabelo, vou ficar loira praticamente, estou ansiosa. Vocês são como eu, no dia em que eu vou fazer uma mudança ou assim, eu nem consigo dormir até tarde, nem nada disso, eu fico super ansiosa a pensar se vai correr bem, se vai correr mal, como é que vai correr, como é que vai ficar, não sei, eu sou uma pessoa muito ansiosa e começo a pensar nas coisas, às vezes nem consigo dormir. Mas sim, eu tenho que me despachar, eu tenho a marcação às 3h, mas quanto mais cedo chegar, mais cedo sai de lá, porque eu espero que vou estar lá a tarde toda. Eu vou tentar filmar o processo, vou tentar filmar tudo. A minha cabeleireira deixa-me filmar à vontade, ela não gosta de aparecer, e eu respeito isso, obviamente, ela não gosta de aparecer, mas não se importa que eu filme o processo, nem que as mãos dela apareçam, mas a cara é que não. Mas eu respeito isso, obviamente, nem toda a gente quer aparecer na câmera. Bora lá, que temos mais coisas para fazer hoje. Este é o caminho, é de escravo do castrinho. Este é o caminho, é de escravo do castrinho. E aí O que é o caminho, é de escravo do castrinho. O que é o caminho, é de escravo do castrinho. O que é o caminho, é de escravo do castrinho. O que é o caminho, é de escravo do castrinho. O caminho, é de escravo do castrinho. O caminho, é de escravo do castrinho. Eu parei a clarear há bastante tempo Mas eu ainda tinha restos da outra tinta escura E eu não queria eliminar isso Pintando primeiro Então eu fiz um pequeno truquezinho Que muitas de vocês provavelmente já sabem Mas eu vou-vos mostrar E esta é a minha dica Se vocês querem clarear o vosso cabelo Usem Johnson's Baby O shampoo da Johnson's Baby Ele não é muito caro, acho que custa por volta de 2, 3 euros E eu não consigo parar de mexer E de olhar E eu lavei Provavelmente uma semana, uma semana e pouco E aclareou muito Logo na primeira lavagem Aclareou a raiz Só depois é que foi aclareando aqui para baixo Mas claro que não ficou loiro Não ficou assim como vocês estão a ver Aclareou, tirou aquele excesso de tinta escura E em relação ao que eu fiz hoje Eu pedi para fazer muitas madeixas Tipo, muitas mesmo Como veem, está praticamente coberto de madeixas E pedi que não fosse Encostado à raiz Eu queria uma boa raiz E umas mais acima Outras mais abaixo Para não ficar tipo aquela linha que eu detesto Assim É isto Já estou mais clara Que a toda a raiz É que riqueza que está A raiz Hum, que eu não perdi Minha mão... A tia disse que foi uma coisinha. Sobrou o pizza do almoço e eu vou comer agora. Eu vou comer agora. Um vampiro atacou-me. Chamava-se Bentley. E é assim que o meu animal me trata. Já me deixou marcada aqui. Ora bem, para hoje... O que é que vamos fazer hoje? Hoje tenho uma limpeza de pele marcada às duas e meia. Ai, me choro a cara. Às duas e meia tenho uma marcação. Eu nunca fiz uma limpeza de pele. Nem faço ideia como é que é porque eu nunca fiz uma profissional. Mas estou ansiosa para saber como é que é. Eu espero que a minha cara não faça muita reação nem nada disso. E eu ainda estou fungosa. Eu estou sempre fungosa. É engraçado que de manhã e à noite eu mal consigo respirar e estou sempre a falar para o nariz. Mas à tarde eu ando bem. Eu não posso levar nada na cara. Só lavei e pronto. Tenho que ir assim. E está muito sol lá fora. E isso está a me matar. Porque está muito sol e eu não posso levar protetor solar. Eu nunca, nunca saio de casa sem protetor solar. Seja sol, seja chuva, seja o que tiver. Eu nunca saio de casa sem protetor solar. E hoje vou ter que ir assim. Não! Mas pronto. É isso que vamos fazer hoje. Eu não consigo parar de mexer no meu cabelo. E este é o look para o dia de hoje que está super quente lá fora. Uma t-shirt das emojis da Primark. E os calções da Beska de Ganga super simples. E este é o meu look favorito no verão. Vim agora da calareira. Fui falar com ela porque a minha ideia era isto. Mas eu queria um pouquinho mais claro. Claro que eu ainda não lavei o cabelo. Nem abriu ainda nada. Mas essa era a minha ideia. Um pouquinho mais claro. Então ficou marcado para a próxima quarta. Que é quando não estou de folga. Quarta volto lá para modificarmos um pouquinho mais. Estou ansiosa. Abertura É, bonita. Olha, acho que eu ache mais isto que ciúdua. Vamos depois. Mas é mais isso. Olha, peraí, deixa-me só ver. Não, mas para mim está bem assim. Para mim está ótimo. Pronto. Está tudo tapado para aqui? Nada. Só se vê a tua cara. Ótimo, pronto. Eu nunca fui arranjar as minhas vozes com as três mulheres. Eu nunca fui arranjar as minhas vozes com as minhas vozes com as minhas vozes. Esfoliante com pincel, a maior parte das pessoas não o faz, que é para evitar ao máximo que as minhas maus entrem em contacto com a pele da Marta. Eu nunca fui arranjar as minhas vozes com as minhas vozes com as minhas vozes com as minhas vozes. Mácula, 20 minutos. Se tu está a respirar... É mesmo assim. Exatamente, para um lado ou para outro lado. E aí 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 Não, não, não. Se inscreva. 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 Vamos testar a cena do pepino. Os gatos e o pepino. Vamos ver a reação do meu. O que é isto? 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 O que é isto?